Olá, vamos se satisfoar em mais aérea, via estrutural, drone e filme à obra 51, falta um pouco para a liberação. Já gostou? Inscreva-se. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere-se se é inscrito e não inscreva-se. E dê aqui like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para os meus espectadores. Estamos aqui na estrutural, próximo ao poço de gasolina Ipiranga. Vamos ver o que mudou essa semana em relação à semana passada. Bom, conforme vocês estão vendo aqui, a usina de concreto aqui do estrutural já foi desmontada. Você pode ver aqui, aqueles três cilindros lá. E olha, estamos sofrendo um ataque de pássaros. Que bacana! Eu acho que tem algum ninho por aqui, por isso estão nos atacando. Então, você pode ver que esse canteiro aqui de usina, de concreto, sobrou só esse daí. À direita, a estrutural, à esquerda, a CIA e também o novo bairro que vai ser, né, de Jockey Club. Haverá novas construções habitacionais por essa área. Indo esse caminho, a gente vai para o plano piloto, cruzeiro, épia. E não sei se vocês sabem, parece que tem um heliponto bem aqui. É novo, né? Outro... Semana passada a gente fez um filmagem que vimos decolagem de dois helicópteros por aqui. Indo esse caminho aqui, você vai para Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia, Brasilândia. E esse aqui é o balão do CIA. Bom, dá para ver aqui, semana passada, está cheio de terra, né? E essa semana já espalharam elas aí. Então, está cada vez mais próximo. Essas terras têm função de fazer um nivelamento lateral para depois eles colocarem os meio-fios. Segundo a informação do GDF, eles vão limpar essa via, né, fazer silenção horizontal e liberar. E outros acabamentos, tipo detalhes, assim, gramado, meio-fio, etc. Vocês vão fazer depois. Vamos aguardar para ver essa informação, né? Aqui já não estamos mais no lado do estrutural, tem os postos de gasolina, né? E nem a empresa de logística, já que já estamos em frente da cidade estrutural. Essa aqui é a passarela. Daqui a pouco a gente vai chegar na entrada principal da estrutural. Lembrando que cada etapa é um meio diferente, né? Do lado de cá, na pista sul, quando chegou próximo a esses pontes, viadutos, eles deixaram um vão e completaram de asfalto. E aqui foi um pouquinho diferente, a gente observou que chegaram concreto bem rente, o viaduto só deve preencher o asfalto tipo uma pequena junta de dilatação. Então, não sei por que cargas d'água. Essa aqui é a entrada principal da cidade de automóvel. E essa aqui é o viaduto do a entrada principal. Dá pra ver que pra lá, né? Essa descida em direção da estrutural e na subidinha do Vicente Pise, ainda tem terra nos laterais pra ser espalhado. Então, na verdade, ainda vão ter espalhar essas terras aí, né? Nos laterais, até lá em cima, ó. Tá vendo? Lá próximo a entrada de uma chácara de eventos. Comente a descrição se você souber o que é exatamente. Concretagem das pistas sul e norte da via estrutural é finalizada com investimento de 80 milhões do GDF. A obra parte agora para intervenções nos viadutos que integram a rodovia. Troca de pavimento beneficiará mais de 100 mil motoristas que utilizam a via todos os dias. O serviço de concretagem no dois sentidos da via estrutural TF-095 foi finalizada nesta semana. Os 26 quilômetros de asfalto foram trocados por concreto, proporcionando maior vida útil e resistência ao pavimento frequentado diariamente por mais de 100 mil motoristas. Atualmente, os esforços estão concentrados nos encaixes das alças de viaduto que compõem a via. O trabalho de concreto deslizante realizado com uma máquina pavimentadora já foi concluído integralmente. Todas as atividades com equipamento de grande porte foram finalizadas. Agora estamos focados nas alças dos viadutos, incluindo aquela relacionada à linha do trem, à cidade do automóvel, ao setor de indústria e ao córrego Vicente Pires, ao lado norte da pista. Essa etapa é realizada manualmente com equipamentos menores, explica engenheiro fiscal da obra pelo Departamento de Estrada Rodagem DR. A via estrutural será a primeira do Distrito Federal a contar com um pavimento de concreto em toda a sua extensão. Com um investimento de aproximadamente 80 milhões, foram substituídos 26 quilômetros de asfalto por concreto estruturado, em camada de 21 centímetros. São três faixas de rolamento ligando o plano piloto, a Ceilândia e outras três pistas fazendo sentido contrário. Estamos empenhados em liberar a via para os motoristas o mais rápido possível. Após a liberação, continuaremos os trabalhos de acabamento, incluindo a execução de serviços de drenagem, meio fio, plantio de grama e adequação das baia de ônibus. Esses serviços finais não impactarão o trânsito, uma vez que os operados trabalharão no lado externo da via e o tráfego com a liberação das pistas estará mais distribuído. Complementa. Fiscalização intensificada Para garantir a segurança e fluidez no trânsito, durante o horário de pico, o DR intensificou a fiscalização na via. Barreiras de concreto foram posicionadas em pontos específicos para coibir ações de motorista que desrespeitam os bloqueios obrigatórios para a continuidade da obra. Acredito que isso ajudou um pouco mais na reversão que passou a fluir melhor. Alguns motoristas estavam utilizando acessos irregulares e com o monitoramento das equipes de trânsito passou a coibir a prática, assegurou o engenheiro DR. O DR reforça ainda que no sentido da marginal acompanha a reversão de fluxo tanto no período de manhã, entre 6 e 10 horas, e no sentido plano de piloto, quando o período da tarde, entre 17h30 e 19h45, no sentido Ceilândia. No segmento, após Rua 3C, a ter setor de indústria e os motoristas devem estar atentos à dinâmica do trânsito para evitar infrações e acidentes. Não deixe de assistir outros vídeos como obra do túnel Sintaguatinga. Essa semana, o foco está na construção da Lagoa de Contenção, que fica entre Córrego do Cortado e Feira dos Importados. Avenida Hélio Prates, fecharam os acessos secundários das galerias de drenagem. E tanto isso em frente ao Feira dos Goianos, quanto da Avenida Comercial para a Pistão Norte. Recando desenha o Balão Periquito, fizeram restauração. No Pistão Sul, em frente à Católica, ainda tem obras de restauração. a restauração do Guariroba concluíram já. Viaduto Riacho Fundo 1, pavimentaram, o pavimentante, desculpe, concretaram o viaduto de cima, agora está fazendo uma ação de feio para concretar o viaduto de baixo. Ter acesso de águas claras não tem muita novidade. A EPIG Sudoeste, que já foi inaugurada, ainda falta iluminação em um dos três tesourinhos. SPM, setor policial, o trabalho de drenagem secundária em frente ao Complexo Polícia Federal já concluíram. Agora estão espalhando algumas terras ali para concluir a parte de acabamento das obras, porque são duas empreiteiras. Uma empreiteira, são dois consórcios. Um consórcio responsável vem lá do SPM todo, e o outro consórcio lá da nova EPIG barra SPM, que está fazendo aquele viaduto, fizeram concretar um viaduto de cima, vou fazer outro viaduto próximo lá do Tribunais, e também estão responsáveis pelas calçadas e as pavimentações desse nova fase da EPIG. O viaduto noroeste liberaram a passarela de água mineral, não sabemos se houve inauguração ou não, e também pavimentaram algumas partes desse viaduto noroeste. As três obras, mais devagar que estamos acompanhando realmente o viaduto do Riacho Fundo 1, do Jardim Botânico e também do S-Tour noroeste. Sobradinho não tem muita novidade, DF 440 também não, a gente teve sub-vídeo desses aí que a gente filmou de carro. Itapuã Parque, no mês passado entregaram três condomínios ao total, a gente descobri quatro condomínios, foi meia... agora não me recordo, mas é meiazze sete, meia oito, meia três e meia cinco, exatamente, esses quatro condomínios, justamente em frente à subestação na entrada do Itapuã. A novidade está no viaduto Itapuã Paranoá, foi liberado essa semana a parte de cima do viaduto e o viaduto de baixo faltam concluir a pavimentação para poder liberar totalmente esse viaduto. Segundo informações, é você entregar esse viaduto agora em dezembro, mas já tem outras notícias do GDF informando que talvez somente em janeiro que haverá possibilidade de entregar esse viaduto Itapuã Paranoá. DF-01, trecho 25, esse é o Jardim Botânico, aquele trevo que continua difícil para ônibus e caminhões e viaduto Jardim Botânico fazendo escavação de trincheira, mas muito devagar, muito devagar mesmo, como eu estava comentando antes, as obras mais devagar é do Jardim Botânico, do Riacho Fundo 1 e a obra do Noroeste. Se você é novo no canal, o antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aqui like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. aqui estamos agora atrás do SEASA, bom, essa parte aqui, esse complemento de terra lateral já foi tudo colocado e inclusive já limpearam a pista para ver que ali precisa bastante limpa, talvez só falta mais umas lavagens e deve colocar assinação horizontal para poder fazer a liberação dessa faixa aí, mas você pode ver que ainda tem um trechinho ali, faltando concreto ali e uma emenda bem ali, e provavelmente essa parte, esse tipo, uma junta de dilatação deve ser feita com um pavimento asfáltico mesmo. Olha a composição de trem aí, que bacana, normalmente os trens trazem minério, gás, gasolina, combustível em geral, essa área também haverá, é do exército, essa área haverá construção de uma área habitacional nova atrás do rodofeu viária, aqui, essa parte toda pertence ao SEASA, quer dizer, aonde tem é, SANS Club, é, Atacadão, Havan, Superdega, Açaí, Atacadista, então, todos estão dentro do SEASA, então, essa aqui é a evolução da parte de finalização da estrutural, Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão, e até o próximo vídeo, Vamos ver se semana que vem a gente filma aí, caso não for liberado ainda, mas se der, e se coincidir, a gente vai filmar a inauguração por aí, ou cuidar com o fio aí, para não enganchar o aeronave, obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão, e até o próximo vídeo.